Mãe Levantou-se Muito medo Porque tinha que estar Cedo Na porta da redação E com Renato de pão Que lhe soube Muito bem Antes de partir Porém Beija-me a adolescida Dizendo Que há boa vida Oh minha mãe Minha mãe Minha mãe Com todo carinho Peitou-lhe a ver se deixou E depois Aconselhou A carne dos vizinhos Não te enganes No caminho Não fumes Não joges nada Pode ficar descansada E se Entra a irudir E todos a despedir Oh minha mãe Minha amada Pois o cantar Uma tragua Que foi sempre a Soviar Uma marcha popular O Sancho Lá em Lisboa Isto penso é tão boa A minha mãe A minha mãe É com tudo Com banho Com banho Com banho E lhe Minha Pois o cantinho Grave tanto Essa Pequinha Quem tem Um planeta E no calão E no calão De lente Da chica Da malandragem Existe o que E no calão Nessa Que tem Sempre Uma chica Para o jornal De lente Sempre de alma Deventada E como Que a Lá me agrada De pede Com o meu agravo Tanto lhe quero Que não tem Mais Não tem Nada De pede Que não tem Mais Não tem Nada